Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. Militares das Forças Armadas vão continuar atuando no reforço da segurança da Penitenciária Federal de Porto Velho em Rondônia. Há duas semanas, eles trabalham num raio de 10 quilômetros a partir da Penitenciária. Esse trabalho terminaria hoje, mas foi prorrogado por mais um mês, conforme decreto publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. O emprego das Forças Armadas em Porto Velho é realizado em parceria com as Forças de Segurança locais e também com agentes penitenciários. No último dia 13, a Justiça Federal autorizou a transferência de 22 presos de penitenciárias de São Paulo para presídios federais. A transferência foi autorizada após a descoberta de um plano de fuga em massa das prisões paulistanas, coordenado por integrantes de uma organização criminosa de São Paulo. A Penitenciária Federal de Porto Velho recebeu Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder máximo dessa facção paulistana. Também há duas semanas, o governo publicou portaria, tornando mais rigorosas as regras para visitas em presídios federais. As visitas nesses presídios, elas agora são permitidas apenas por meio do parlatório, que é aquele vidro que fica entre o preso e o visitante e que eles conversam por meio de um interfone. Essas visitas também podem ser feitas por videoconferência. As visitas nos pátios dos presídios, que antes eram a regra, agora são exceção, permitidas apenas para presos que fizeram acordo de delação premiada ou que tiveram ótimo comportamento durante 360 dias seguidos. As visitas íntimas nos presídios federais seguem proibidas para membros de facção criminosa, líder de quadrilha ou para quem tentou fugir da polícia. Bom, nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você pode acompanhar toda a nossa programação também nas nossas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.